Menino que fazer com seu rebolado Menino que fazer com essa saia rodada Se o tambor começa, tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com seu rebolado Ai, ai, menino que fazer com essa saia rodada Ai, ai, é na palma, é no coro Essa roda gira, o que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Menino que fazer com seu rebolado Ai, ai, menina que fazer com essa saia rodada Ai, ai, seu tambor começa, tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com seu rebolado Ai, ai, menina que fazer com essa saia rodada Ai, ai, é na palma, é no coro Essa roda gira, o que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina Vem pra rodazen Vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra rodazen Ai, menina Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem pra rodazen Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Por embora segue a ginga do teu rodado Aplausos Aplausos Obrigado.